e novamente vem trazer mais novidades do servidor chinês para vocês falar um pouquinho sobre o banner da serafina que era o óbvio né já foi confirmado também e vamos ver o que que tem de eventos inéditos no servidor chinês ela só eventos inéditos já é a semana do ano novo chinês estão lá já estão de férias também então já colocar atualizações aí recorrente né para serem automaticamente atualizado porque é o ano novo chinês então estou como se fosse Natal e ano novo aí no Brasil então sejam todos bem-vindos a mais vídeo canal do Nenxanxia Awakening para começar temos a confirmação no banner da serafina que vai ser de duas semanas nada que a gente já não estava especulando aqui na comunidade tá certo como eu não vou falar muito sobre a serafina nesse vídeo porque eu já falei muito sobre ela nesse vídeo eu vou deixar alguns vídeos indicados aqui nos cartas tá ontem eu lancei a minha review e de dicas né porque que a serafina é o multi-efeitos mais bem lançado né aqui no game também então aqui é um vídeo de review com bastante conteúdo de cosmos e tal aqui também é ela no PVP para quem ainda não viu ela nos duelos galácticos ela tá mitando e muito em rate bem alto também temos aí o vídeo de sumos all-in na serafina para quem gosta de fazer um vídeo de sumos aqui eu gastei bastante gemas aqui ó mais de 500 inclusive temos aí o CR do Tanatos que foi acrescentado essa semana e eu vou procurar vídeos do Tanatos aqui do CR do Tanatos para trazer para vocês e também atualização para quem ainda não viu já temos aí alguma as futuras atualizações no servidor global né já o banner para essa semana de eventos e ainda as novas skins e também sobre a vontade que se terá para quem ainda não viu beleza então todo o conteúdo apresentado aqui que você não viu tem para essa semana e dicas para serafina dá uma colada nos cargos no final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês e vento eventos né eventos eventos inéditos do servidor chinês diferente aos banner temos aqui ainda os 10 diários né login diário aqui ó 10 anos diários a skin dela aqui nada demais aqui temos o Kiki ralando então temos o evento de pegar o Saga Sapura então a skin no servidor chinês veio com evento de login de cinco dias e será isso tá é nada demais ele tá vindo gratuitamente você tem que colocar aí cinco dias tá o design dele seria esse daqui temos esse evento novo que tá dando fragmento de livro azul diamante eu não entendi como é que funciona então a gente vai tentar jogar ele também e temos esse outro evento aqui que eu nem sei o que que é mas é isso daí o banner da serafina novidade 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 só que que é isso aqui a não sei que é isso não é aqui na cidadela além da cena nova né que eu já trouxe aí semana passada para vocês na cidadela eu vi que tá com visual novo mas não tá com visual novo eu não sei se esse visual é novo tá assim ó visual novo no novo chinês eu não sei se vai chegar no global né porque global não tem novo chinês mas enfim talvez eles possam comemorar então é legal né dá um efeito diferente aí pesa mais o celular também mas é legal tá agora mostrando aqui na parte de eventos para vocês então vamos lá então temos o evento da skin e flip temos aqui o evento da nato né deixa eu rodar aqui a mes duas gratuitas então a peça mais caro tá nato é a asa já que a primeira peça vamos ver se eu vou conseguir alguma coisa boa aqui ou não e é nada um e nada né eu vi umas imagens falando que tava vindo é o com fala o do odysseus peças do odysseus aqui não quer dizer que talvez deva ter incluída a peças do odysseus como peça de outros personagens aqui também mas o garantido talvez só vai vir quando chegar no sem mas como as pedras do iniciente aqui não dá para pegar só uma peça de um que só tem direito a duas por mês é aqui não tem troca limitada com pedra no ciência então eu meio que nunca vou conseguir chegar nos 100 pontinhos aqui para ver se vai vir um taratos mesmo mas eu não sei se vai ter oportunidade já veio aqui uma peça ss é x e aí vai vir o odysseus sempre ou na outra vai pegar sua consciência aí eu não tenho certeza então bom ver né espero que que o global não seja aí bugado para a gente também tá criado demais desse evento vamos ver aqui aqui também é o bando que já apresentou tem muito evento essa semana aqui o evento de boss da serafina que eu já postei semana passada né no vídeo atualização roda da infortuna que tá para fazer essa semana aí também o de login até duas horas a máquina gacha de flores é só flores e vamos ver aqui ó tem esse evento aqui que é novo ó então esse é o evento novo ele é tipo causar dano em chefe beleza como se fosse um PVP melee então achei legal deixa eu mostrar aqui as recompensas que está ganhando aqui aqui beleza então vamos jogar a já joguei velho a joguei já uma vez quer ver deixa aí na minha outra conta aqui e aí no final eu vou jogar no meu servidor um aqui que esse aí é um novo evento que eu gostaria de mostrar para você tirando isso não temos mais nada demais e aí não tirando isso uma história que eu já postei no vídeo de ontem né e aqui é um evento de login a noite sete dias é eu vou perder o Saga Sapuri parabéns porque eu não loguei no fim de semana né então rip total aqui para mim veio como login de um tanto de dia olha outro evento aqui ó e vamos clicar aqui e jogar né esses eventos tá tendo muito muito evento cara muito evento só que eu não sei o que que seria aqui com o doco deixa eu ver então deixa eu traduzir o que que o doco vai falar para a gente será que ele vai dar spoiler para o próximo personagem será que ele vai falar do Asmita vamos dar uma tradução aqui e só falta o que traduzir o texto né seria ótimo se traduzisse a traduzir aqui e você está aqui de novo o ano novo não precisa mais me ajudar deixe o resto das maçãs comigo e fiz maçãs hein e será que eu tenho que colocar um outro personagem aqui um doco deixa eu ver não o chão ó até aduzir aqui esse texto vamos ver que que vai estar escrito aqui o primeiro mês é o ano novo chinês e o primeiro dia do ano são os cumprimentos de ano novo já conta com as pistas escolha um lutador e vá até a cidade para encontrar o mensageiro do ano novo e pedir presentes a isso mesmo eu vou ter que escolher algum personagem aqui e aí eu vou ganhar essas recompensas é como se fosse aquele evento de Halloween que participou aí a é tem a pista na né galera tem a pista aqui ó peraí que esses dois balãozinho aqui ó eles são pistas vamos ver que que ele fala peixe e aquário o certo aí viu viu seja persistente seja persistente mas eventos novos aqui temos mais eventos novos também outros eventos aqui ó que vão ser para mais para dar recompensa também é esse que a gente vai coletar esses itens aqui fazendo missões para ganhar algum pacote é pacote de recompensa que vai vir gema diamante não sei o que e aqui são as missões que a gente vai ter para coletar os ingredientes coletou os ingredientes você vem aqui e faz a troca dos ingredientes e aí você vai ter um novo pacote exclusivo do evento adorei aqui ó os personagens é o de barã aqui mas tiros isso todos criança né olha aí ôlos e o e o aí hora aqui gostei muito do banner aqui aniversário do camos parabéns para você camos e vamos o último evento deixa eu mudar aqui servidor mas antes não esqueça de deixar aquela hora com seu like a sua inscrição e se possível compartilhar também beleza então vamos lá vamos entrar aqui na minha outra conta do servidor um ela é level 20 tá então não vai dar para fazer uma pontuação aqui de acordo com a tradução desta mensagem tá falando que infelizmente já passou do horário mas se eu conseguir pegar alguma imagem para vocês verem é tipo como se fosse um pvp mili a parte que a gente causa um dano comparada a outro personagem vai ter um boss e dois capanga também e infelizmente não vou conseguir mostrar nesse vídeo para vocês mas esses foram todos os eventos que nós tivemos aí no servidor chinês cara é muito evento que nós tivemos então é achei assim muito bom uma das melhores atualizações do servidor chinesa que é conta nova né mas não esqueça de fazer o campeonato de cavaleiros que não está liberado aqui para mim não esqueça de ir lá dividir para você pegar mais recompensas também e atualização do mercado da arena de honra também não esqueça de dar uma colada colada aqui também o que para vocês não perder as recompensas porque a gente precisa de bastante diamante bastante gemas principalmente para galera aí que não tem mais de 800 gemas papo por causa do gatinho da fortuna também gostaria também de fazer o convite que hoje de manhã eu vou fazer live mais ou menos o que de 11 até umas uma hora aproximadamente a gente vai procurar abrir tesouro do grande mestre abrir fazer uma live só de abertura de tesouro do grande mestre quem quiser vir para bater esse papo comigo vou fazer isso até terá um 60 de tesouro do grande mestre para fazer uma média de dois meses tesouro do grande mestre para fazer um um novo dia de drop já somando o para vocês o tesouro do grande mestre e também vamos procurar o tanato cr no pvp beleza então esse será os dois conteúdos hoje lá no canal de lives para quem quiser participar cola aí e link na descrição do canal de lives fechou então é isso vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostei para curtir o vídeo de hoje e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui